Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia, catarinense. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nobre colega deputado Silvio para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Secretária, a DOC. Ata da décima, digo, ata da quadragésima quarta sessão da terceira sessão legislativa da nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 26 de maio de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretarias, deputado Rodrigo Minotto, Bruno Souza, a DOC. Às 14 horas do dia 26 de maio de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Bruno Souza para que, como secretário a DOC, procedesse a leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a, por aprovada, expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, sargento Lima e a senhora deputada Ana Campagnolo. Grande expediente. Neste horário, destinado aos partidos políticos. Fez uso da palavra a senhora deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas e, reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, a ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de conversão em lei da medida provisória 237-2021. Foram aprovadas em turno único à admissibilidade das medidas provisórias. Números 238-239-241-2021. Foram aprovados os pedidos de informações. Números 394-399-2021. As moções. Números 374-385-2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos, números 832-851 a 855 e 857 a 883, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações. Números 1118 e 1120 a 1144-2021. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Ivan Nats, Maurício Cordillac, e nada mais havendo, o senhor presidente, antes de inserar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, o segundo secretário, lá vou apresentar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Silvio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, dou por aprovado. Solicito à assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Já entraremos em breve com comunicações. Não temos nenhum deputado inscrito. Faremos, então, o horário destinado aos partidos políticos e o primeiro horário é do bloco PSD-PSC, por nove minutos. Alguém fará o uso da palavra? Senhor presidente, gostaria, deputado Ismael. Pois não, deputado Ismael. Vossa Excelência terá nove minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Nossos ouvintes da Rádio Alesque, nossos telespectadores da TV Legislativa, enfim, a imprensa que nos acompanha. Eu gostaria de registrar apenas um ato e até como forma de repúdio. Infelizmente, ocorreu aí nos últimos dias em Brumenau, uma eleição que deveria ocorrer para o Conselho Municipal de Cultura e, pasmem nos senhores, esse processo seletivo dos conselheiros foi barrado em virtude de que houve alegação de uma ex-conselheira, inclusive, do Conselho Municipal de Cultura, de que havia um excesso de candidatos evangélicos. Ora, senhores, isso é um ato explícito de discriminação religiosa. Querer proibir a participação de evangélicos no Conselho de Cultura é querer confinar cristãos num gueto religioso. Isso nós não podemos admitir e não podemos efetivamente nos calar. Nós entendemos de que a atitude raivosa, a atitude espúria, a atitude discriminatória desta pessoa que, infelizmente, acabou abortando o processo seletivo, é mais ou menos naquela linha, olha, nós não somos contos evangélicos, mas queremos mantê-los longe da cultura. Isso é impossível, qualquer religioso tem o direito constitucional de participar, seja o Conselho de Segurança, seja um Conselho de Saúde ou um Conselho de Cultura, como foi o caso aqui em Blumenau. Não importa se você é ateu, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, você tem todo o direito, como disse, constitucional de viver as implicações da sua fé ou do seu ateísmo em cada arena da vida, seja no lar, seja no trabalho, na sala de aula, no tribunal, na política e também na cultura. E falo com muita tranquilidade porque entendo que sou também partícipe de projetos culturais. Eu mesmo, pela minha formação, letras, mestrado em literatura, doutorado em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mais de 50 obras publicadas, meio milhão de livros rodados. Entendo que posso colocar, sim, a minha colher nesse mingau que tentaram fazer em Blumenau. E eu quero aqui não só deixar essa nota de repúdio, mas cobrar do senhor prefeito, cobrar do presidente da Fundação Cultural de Blumenau que efetivamente retome o processo de seletivo, de escolha dos novos conselheiros da Fundação Cultural de Blumenau. É possível que atitudes absolutamente discriminatórias como esta venham prevalecer numa cidade tão cultural quanto Blumenau. E olha só a coincidência histórica, parece que não lembram que Blumenau foi fundado pelo doutor Blumenau, que era luterano, que era evangélico, ele que chegou aqui com 17 famílias luteranas, evangélicas. Então, Blumenau foi fundada por evangélicos. Mas o que está em jogo aqui não é, eu sei, essa questão evangélica ou católica ou ateísta, o que está aqui é efetivamente uma clara decisão de se manter ou de se evitar a influência de princípios, de valores que nós evangélicos, que nós cristãos defendemos em todas as áreas. E eu dizia, inclusive, numa entrevista em uma rádio recentemente aqui, seja no palco dos concertos, seja nas telas de belos quadros, seja nos livros de ciência, nos livros de entretenimento, ou seja nas películas cinematográficas. A Paul Hood tem vários artistas aplaudidos mundialmente que defendem a sua fé. falo aqui de Tom Rankis, falo aqui de Denzel Washington e tantos outros. Então, não há como você divorciar a questão da fé das suas ações no dia a dia. Então, faço aqui um apelo, mais uma vez, ao prefeito de Blumenau, faço um apelo ao presidente da Atenção Cultural para que retome o processo seletivo. Nós queremos eleições e queremos eleições já. Parece que eles prorrogaram aí para mais seis meses o atual Conselho, mas não é isso que efetivamente defende o estatuto da instituição. Então, é bom lembrar, de uma forma até constitucional, discriminação religiosa é crime e nós não podemos admitir esse tipo de atitude em pleno século XXI. Nós queremos, sim, o nosso lugar à mesa como qualquer outro cidadão e a cultura agradece. Era isso, presidente. Obrigado pelo espaço. Mais um minuto, deputado, para concluir. Não satisfeito, obrigado. Obrigado, deputado. Partido dos Trabalhadores por seis minutos. Pergunta do seu deputado Sareta fará o uso da palavra. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PSL, Partido Liberal, PL, por 15 minutos. Maurício Kudilak. Vossa Excelência terá 15 minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, deputado Silvio, deputado Júlio, que eu já fiz uma saudação especial ontem sem a presença dele, deputado Marlene, que muito engrandece a nossa casa com sua serenidade, tranquilidade e liderança e sempre é bom vê-lo entre nós. Ainda mais aqui, junto conosco, não é, Silvio? No baixo clero aqui, como... Nós temos tido uma preocupação muito grande com as rodovias. Hoje de manhã eu estava pegando uns vídeos da 282, deputada Marlene. Nós sofremos com aquela rodovia, acho que mais ou menos o mesmo tempo que se sofre aqui com a 470. E é inadmissível que o governo federal passou nos governos passados, Dilma e Lula, tocando essa obra a passos de tartaruga. Tanto um presidente quanto o outro, a Dilma quanto o Lula, vieram aí, assinaram atos e quase inaugurações sem que efetivamente essa obra acontecesse. Isso lamentável para o Estado de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina que foi propulsor nessa mudança nacional que nós tivemos, que é o Estado que deu a maior votação ao presidente Jair Bolsonaro e infelizmente nós já estamos aí há dois anos e meio desse governo, faltando um ano e meio para terminar esse mandato e nós não temos as respostas a nível federal. A gente conversa com o superintendente de Santa Catarina, engenheiro Ronaldo, ele expõe o que tem de projeto, o que falta de recursos e infelizmente nós continuamos nesse problema sem as nossas rodovias. Vou trazer aqui para a próxima sessão o deputado Berlano vídeo de dez anos atrás nós reclamando o mesmo problema das rodovias. A 470, o nosso alto vale que é que é essa espinha dorsal do Estado numa situação deplorável enquanto a gente vê o ministro Tarcísio todos os dias mostrando uma obra no norte, no nordeste, no sudeste e até algumas obras no Rio Grande do Sul. Mas Santa Catarina completamente esquecida pelo governo federal. Ontem nós tivemos dois acidentes na 163 no trecho sul, um com quatro vítimas e agora não sei se é ou não é porque o motorista que aparentemente causou o acidente é o motorista que passa todo dia na rodovia. Então, se passa todo dia conhece a rodovia e quem passa todo dia e sabe que a rodovia está esburacada tem a obrigação de dirigir com mais cuidado porque a culpa da estrada estar daquela maneira é do governo. Mas a culpa de dirigir com imprudência é de quem conduz o veículo. E tivemos quatro mortes num acidente e mais uma morte em outro acidente. E, na verdade, a população que não tem a quem socorrer grita cadê os nossos deputados. Nós temos feito um trabalho aqui de cobrança de é vídeo é reunião é audiência pública vai em Brasília quando o ministro vem a Santa Catarina vamos lá em bloco cobramos ao ao meia três trecho norte o ministro prometeu que iria iniciar em agosto do ano passado disse de viva voz tem vídeo gravado e não começou então nós não podemos mais silenciar e temos que fazer essa cobrança eu ouço a deputada com muita alegria a deputada Marlene Fengler que conhece muito bem toda essa situação é verdade muito obrigada deputado Maurício eu gostaria também de em primeiro lugar de corroborar suas palavras porque essa ontem a gente acordou com essa notícia triste notícia e infelizmente deputado Maurício fica num trecho que é praticamente na frente da terra que eu nasci então foi os vizinhos me ligaram ontem o pessoal que mora por ali e vem isso acontecer quase que diariamente aquela rodovia o senhor já falava agora há pouco quando nós começamos no início dessa legislatura quando eu fui coordenadora da bancada do Oeste inclusive fui a Brasília a pedido da bancada falar com o ministro Tarcísio falando da importância da federalização a época a discussão era essa e ele nos disse na época que estava no projeto do governo fazer essa federalização até hoje ela não foi feita o Estado agora começa a fazer investimento porque aí como estava nesse período de não federalizava não tinha mais dono não era do governo federal não era do governo do Estado e aí a rodovia ficou alguns anos sem nenhum tipo de investimento também então agora realmente ontem nós tivemos uma conversa com o secretário Tiago o prefeito de Itapiranga inclusive está aqui também hoje nós temos outra audiência com ele para solicitar que efetivamente o Estado agora que está fazendo uma operação tapa-buracos mas que não é o suficiente que não resolve o problema que faça aí uma licitação para fazer o projeto de revitalização daquela rodovia já que não resolve já que não vai para um lado nem para outro tem que fazer alguém tem que fazer hoje a responsabilidade é do Estado então o Estado tem que fazer essa recuperação para que a gente não tenha não perca mais vidas como essas que perdemos ontem mas também obviamente aí nesse caso teve responsabilidade também como a excelência falou do motorista mas se a rodovia estivesse em melhores condições sem dúvida nenhuma não ofereceria os riscos que oferece hoje então parabéns pela sua pela sua manifestação e corroboro aqui as suas palavras e também me manifesto no sentido de que o governo do Estado olhe com muita atenção porque é uma região extremamente importante é um trecho muito importante a JBS tudo que sai de Itapiranga para ir aqui para Santa Catarina para o Brasil e para o mundo passa por aquele trecho tudo e nós fazemos tudo aquilo que sai de Itapiranga da JBS é praticamente para exportação então não é não é pouca coisa é muita coisa que sai de lá então é muito importante realmente um olhar diferenciado para essa para essa rodovia muito obrigada deputado obrigado deputado Marlena deputada Marlena o que sai de Itapiranga passa pela 163 passa pela 282 passa pela 470 até chegar ao porto de Itajari então é um verdadeiro calvário os motoristas com containers o cuidado que tem que ter produto para exportação que exige um transporte mais seguro o produto já vem embalado de uma forma para chegar ao seu destino da forma prevista a forma encomendada de um público exigente os melhores produtos do mundo produzidos em Santa Catarina e esse calvário para conseguir fazer esse encaminhamento como Vossa Excelência disse muito importante antes eles passavam com um caminhão e jogavam de pá um pouco de piche de asfalto para tentar tapar os buracos isso não resolve agora o secretário Thiago o governo do estado o governador Moisés estão fazendo aqueles recortes que pelo menos tiram um pedaço grande estragado e dá segurança maior inclusive dá uma impressão pior porque fica aparecendo aqueles remendos esses dias eu publiquei no meu facebook a foto de que nós temos pedido que o estado estava fazendo acho que deu uns mil compartilhamentos e comentários porque dá uma impressão de mais dano ao asfalto apesar de que aqueles cortes dão mais segurança fazem um reparo mais duradouro o Vossa Excelência disse tem que fazer o projeto porque esse jogo de empurra da 163 parte sul lá o governo federal disse que ainda não recebeu o do estado está prestes a entregar também não não teria como fazer um investimento mas é espero que faça um projeto que se passar para o governo federal não precisa fazer um novo projeto que o mesmo projeto seja aproveitado para revitalizar aquela obra então compartilho com Vossa Excelência dessa luta que nós temos pelas rodovias porque nós sentimos todo dia as pessoas nos falando nós convivemos nós não ficamos longe nós não ficamos em Brasília nós não ficamos sem atender o telefone sem responder um whatsapp uma foto uma reclamação que as pessoas nos mandam além da gente responder quando pode já na primeira quinta ou sexta-feira nós estamos lá no local para atender essas demandas hoje à tarde estarei em Canelinha depois vou a Nova Trento atender os pedidos do vereador Silvio lá em Nova Trento amanhã já vamos estar em Itaió no Corpo de Bombeiros que também está pedindo alguns equipamentos alguns avanços vamos estar em Salete onde a prefeita Chica vai inaugurar uma unidade de saúde que ficou muito tempo parada abandonada no município de Salete e que o governador Moisés secretário André liberaram os recursos para a retomada daquela obra e fica ao lado do hospital é um grande avanço na saúde do município de Salete e amanhã à tarde vai estar sendo inaugurado até por esse motivo não estarei lá em Porto União onde o governador vai entregar uma viatura e assinar atos de obras para a região então a gente não fica aqui distante a gente escuta eu tenho entrado no Twitter do ministro Tarcísio não me bloqueou ainda cada publicação dele eu entro lá e cobro as rodovias Santa Catarina a 470 a 282 a 163 porque se eu olhar o Twitter está mil maravilhas só que a realidade infelizmente é bem diferente nós vivemos a realidade com o nosso cidadão com o produtor com o agricultor então é muito importante que a gente possa informar o que está sendo feito o que está sendo cobrado ontem nós tivemos a chegada na assembleia dos projetos e dão condições aí de 100 milhões para a agricultura para ajudar os nossos agricultores atingidos pela estiagem então mais um recurso importante então nós temos que estar presente na vida do catarinense trabalhando com atenção entendendo o reclamo às vezes a gente tem algum pedido que a gente está brigando que está lutando que por vontade de outras pessoas não sai como é o caso das rodovias não sai porque o ministro não toma uma decisão dizer essa vai sair o presidente cobrar do ministro e determinar que saia então não depende da nossa vontade mas mesmo assim nós vamos lá ver o problema e passar a frente e cobrar de quem deveria resolver essa situação semana que vem o nosso roteiro já é novamente por todo o nosso oeste e extremo-oeste catarinense xavantina xancherê e o extremo-oeste catarinense e lá vamos passar novamente nesse trajeto aqui pela 470 pela 282 e lá no final pela ou no início do estado pela 163 aquela situação gravíssima que nós temos de Dionísio Cerqueira a São Miguel do Oeste uma rodovia imaginem rodovia ruim e daí multipliquem e essa é a situação efetivamente da 163 no trecho norte muito ruim no trecho sul que o estado ainda dá uma manutenção então temos de São Miguel a Iporã do Oeste uma rodovia em razoáveis condições ali mantido pelo governo do estado e de Iporã do Oeste a Itapiranga já uma rodovia em precárias condições então era isso que eu queria falar dessa luta que nós temos que ter que temos que continuar acho que os deputados federais senadores tem que ajudar nesse trabalho tenho conversado bastante com o senador Jorginho Melo para que a gente consiga efetivamente cobrar do governo federal a solução para as rodovias para as BRs do nosso estado para terminar desejar um ótimo final de semana a todos que Deus abençoe muita paz muito cuidar nas rodovias enquanto elas não melhoram um pouquinho mais mais de calma e cuidar com o Covid também que é muito importante distanciamento máscara álcool tomar os cuidados necessários que nós estamos enfrentando quase uma terceira onda da pandemia do Covid obrigado e que Deus abençoe a todos muito obrigado deputado Maurício Cudilac bloco PDT PSDB republicanos por sete minutos alguém fará uso da palavra PP bloco PP PSB nosso ilustre deputado Silvio Drevec por sete minutos deputado senhor presidente deputado Nilson Berlanda que preside esta sessão deputada Marlene Fengler deputado Mioto deputado Júlio Garcia deputado Maurício Cudilac demais deputados que estão via online o assunto que me traz a tribuna no dia de hoje senhor presidente é com relação ao conhecimento ou melhor o desconhecimento das atividades dos cargos principalmente eletivos mas mais que isso em contato com a população no dia a dia a percepção pelo menos que eu tenho é que a grande maioria da população principalmente as novas gerações não tem ou pelo menos a grande maioria não tem o conhecimento das atividades de poderes qual é a atividade qual é a incumbência do poder executivo do poder judiciário do poder legislativo do ministério público e na grande maioria as pessoas confundem evidentemente por falta de conhecimento as atribuições do vereador do prefeito do deputado do governador do presidente da república dos parlamentares federais a percepção que eu tenho é que todos entendem que todos são políticos e portanto o vereador tem a incumbência de fazer a execução das obras ele tem a incumbência de trazer recursos da mesma forma ao entendimento de que o parlamentar também é um executor de obras que ele também tem a incumbência quase que exclusiva de obter recursos e assim vale para os demais as demais esferas de governo tanto do executivo quanto do legislativo a que se deve isso culpar essas pessoas não elas entendem assim porque não receberam as informações e aonde eu quero chegar deputado Berlando deputada Marlene as nossas gerações lá no banco escolar nós tínhamos uma disciplina chamada o SPB eu recomecei meus estudos na quinta série com praticamente 20 anos e toda semana nós tínhamos pelo menos 45 minutos da organização social e política brasileira que não é partidária e nem pode ser mas sim de esclarecimento de conhecimento qual é a função do vereador qual é a função do prefeito qual é a função do deputado ou dos deputados tanto estaduais quanto federais qual é a função do governador e nós iríamos mais longe na época nós tínhamos que saber qual era a atividade do ministro do estado ou seja da união do secretário do estado do governador do presidente da república infelizmente isso se perdeu é uma bandeira que eu quero que estou trazendo aqui para a assembleia legislativa mas vou me propor através da comissão da educação apelar solicitar pedir juntamente com os colegas deputados desta casa para que o ministério da educação para que o conselho federal de educação coloquem novamente essa disciplina nos bancos escolares se nós pretendemos que a população tenha conhecimento além do conhecimento participe efetivamente da atividade política que ela é muito importante necessária e indispensável para primeiro ter a democracia e para ter uma democracia qualificada é preciso que as pessoas do bem participem mas para participar é importante saber que a política é uma ciência que a política existe há milhares de anos e ela é a mesma que quem faz a diferença são as pessoas as pessoas com compromisso com responsabilidade com empenho com dedicação com objetivo e com ideais de fazer o bem para o coletivo e não apenas para o individual e que é tão necessário para haver o equilíbrio principalmente para promover as pessoas que tem menos oportunidade que tem menos poder menos poder aquisitivo o sistema em que nós defendemos que é o o capitalismo mas um capitalismo que tenha equilíbrio que tenha na sua mente e nas suas decisões a governança corporativa que envolva a comunidade que faça o bem para a comunidade e que ao mesmo tempo o poder público tem incumbência necessária para fazer uma boa educação uma boa saúde uma boa assistência social boa segurança porque isto o poder privado não vai fazer quem tem que fazer o poder público e para isso mais um minuto deputado obrigado deputado berlanda para concluir nessa manhã de quinta-feira para isso é necessário que o poder público exista de forma qualificada e como eu disse para fortalecer a democracia é necessário que tenha sim os vereadores prefeitos parlamentares estaduais federais governadores e respeitando a hierarquia entre os poderes tanto do legislativo do executivo do judiciário do ministério público é fundamental que esta bandeira não seja só minha mas de todos nós para levar o conhecimento principalmente para as novas gerações seria senhor presidente muito obrigado obrigado deputado silvio finalizado horário destinado aos partidos políticos entraremos neste momento na hora do dia comunicação a presidência comunica que a comissão de constituição e justiça apresentou o parecer contrário as seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno projeto de lei número pl 373.5 2020 deputada paulinha proposta de emenda e a constituição da pec 006.4 2020 deputado césar valduga e outros votação votação e redação final do projeto de lei número 0327 ponto 0 2019 deputado bruno souza altera as leis de número 10 610 de 1997 e número 12 mil 117 2002 para adequar os diplomas ao artigo 10 a da lei federal número 1 283 de 1950 selo arte em votação aprovado votação e redação final projeto de lei número pl 0362 ponto 2 2019 deputado nilso berlanda reconhece o município de curitibanos como coração do estado de santa catarina em votação aprovado pedido de informação pedido de informação número 400 autora deputada ana campagnolo solicitando ao secretário do estado da segurança pública informações acerca das delegacias especializadas na proteção de crianças e adolescentes do estado de santa catarina em discussão em votação aprovado pedido de informação 401 deputada ana campagnolo solicitando ao secretário do estado de saúde informações acerca dos dados referentes a casos de crianças adolescentes vítimas de abuso sexual em discussão em votação aprovado pedido de informação número 402 deputado março machado solicitando ao secretário do estado de desenvolvimento social informações acerca do repasse do estado aos municípios do valor das compras feitas aos produtores rurais do ano 2021 em discussão em votação aprovado pedido de informação 403 deputada deputado março machado solicitando ao secretário do estado da segurança pública informações acerca do andamento para apurar e punir os envolvidos na prática ilegal da farra do boi realizada no dia 23 de maio de 2021 em votação aliás em discussão em votação aprovado pedido de informação número 404 deputado Nildiz Sareta solicitando ao secretário do estado de saúde informações acerca do percentual por município e por fabricante da perda operacional das vacinas contra o covid-19 em Santa Catarina em discussão em votação aprovado pedido de informação 405 deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca do total de recursos próprios empregados pelo estado na recuperação das rodovias estaduais desde o ano 2019 até abril de 2021 em discussão em votação aprovado pedido de informação 406 deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca do valor que o estado deixou de repassar a união para pagamento da dívida desde o início da suspensão em discussão em votação aprovado pedido de informação 407 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da administração informações acerca da implantação e teletrabalho para funções que não necessitem de atendimento externo em discussão em votação aprovado pedido de informação 408 deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações acerca do edital de licitação da rodovia SC 370 no trecho que liga as cidades de Urubici a Grão-Pará em discussão em votação aprovado pedido de informação 409 deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca dos valores recuperados pelo estado em razão da não entrega dos respiradores em discussão em votação aprovado pedido de informação 410 deputado Nazareno Martins solicitando ao secretário do estado da casa civil informações acerca da aquisição de respiradores por parte do estado em discussão em votação aprovado pedido de informação número 411 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da infraestrutura informações acerca do termo de contrato de contratação integrada firmada entre a secretaria do estado da infraestrutura e mobilidade a empresa MLA construções limitadas em discussão em votação aprovado pedido de informação número 412 deputado João Amin solicitando ao secretário do estado da educação informações atualizadas acerca da escola de educação básica derbal Ramos da Silva em discussão em votação aprovado moções moções número 386 deputado Ivan Nates manifestando apelo ao presidente da república e ao ministério da economia pela retomada dos procedimentos normais avaliação da concessão e benefícios só normalize quando de fato cessar a pandemia em discussão em votação aprovado moção número 387 deputado João Amin manifestando aplauso aos policiais militares e bombeiros que lograram êxito em retirar uma jovem no Rio Braço do Norte salvando sua vida em discussão em votação aprovado moção número 388 deputada Paulinha manifestando aplauso ao economista Claudine Anchieta por ser a primeira mulher a presidir a Selesc em discussão em votação aprovado essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos requerimentos 884 a 890 essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações indicações 1119 a 1145 e 1159 a 1162 entraremos agora em explicações pessoais eu percebo que não há nenhum deputado inscrito não havendo oradores inscritos então esta presidência antes de encerrar a sessão convoca outra ordinária para terça-feira no horário regimental está encerrada a sessão